Considere os conjuntos A igual a 1, 2 e 3, B 2, 3 e 5 e C 2, 3 e 4. Então, pessoal, antes de irmos à nossa resolução, já deixa aquele like, inscreva-se no nosso canal e vamos à resolução aqui, sem demora, rapidinho para vocês. Então, ele quer que eu efetue a operação B menos a interseção de A com C. Então, a primeira coisa é calcular a interseção. A interseção C, tá? O que significa interseção, pessoal? São os conjuntos que pertencem, são os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo, tá? Então, a gente vem aqui verificar quais são os elementos que pertencem ao conjunto A e ao conjunto C ao mesmo tempo. É fácil perceber que o 2 está aqui no conjunto A, também está no conjunto C. O 3 está no conjunto A e também está no conjunto C. Então, você verifica que quem está aqui nos dois ao mesmo tempo é 2 e 3, portanto, o 1 não pertence à interseção e o 4 não pertence à interseção. Então, eu coloco aqui A interseção C, os elementos 2 e 3, tá? E o que a nossa questão está pedindo, pessoal? Ela está pedindo qual é a diferença do conjunto B, tá? A diferença do conjunto B com essa interseção que eu acabei de calcular, né? A interseção C. É isso que ele está pedindo. Como eu já tenho esse conjunto aí, ó, a interseção C, ó, que é 2 e 3, eu vou fazer a comparação com o conjunto B. Ou seja, o que é que significa a diferença A menos, aliás, B menos esse conjunto aqui, né? Porque agora é um conjunto, a interseção aqui, ó, 2 e 3 é um conjunto, tá? Então, são exatamente os elementos que estão no conjunto B, mas não estão no conjunto interseção. Então, é só comparar o conjunto B com o conjunto aqui, ó, com a interseção de A e C. Então, veja só, quem é que está apenas no conjunto B? Se você analisar, pessoal, olha só, o 2 e o 3, eles estão aqui, ó, nesse conjunto, ó, o 2 e o 3. E eles fazem parte aqui, ó, do conjunto. Então, esses dois aqui, ó, 2 e 3, ele não pode fazer parte do conjunto diferença, porque são os que estão apenas em B. Fazendo essa eliminação, ó, quem fica apenas em B é o elemento, né, 5, tá? Beleza? Sendo assim, ó, a nossa alternativa aqui é a letra B de belezura, tranquilo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos. Um forte abraço e nos vemos na próxima.